Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e deu preguiça de novo e a gente vai pedir uma teleentrega. É um lugar que a gente já foi, que é tri massa, mas a gente vai ver como é que funciona a teleentrega deles. Balu do Porto, vamos conferir esse negócio aí. Tá aí, a gente tá com uma novidade aqui, aplicativo pra pedir comida, novo, chegando na cidade, que é o Delivery Much. E aí o Gabriel vai baixar aí o aplicativo. O que tem de legal aí, hein? Bauru 4 queijos, Bauru barbecue bacon, Bauru do Porto com batata, Bauru frango mexicano, provolone especial. Tá, tu viu que tem uns outros menus aqui, ó. Tem aqui, né? Wrap, cheese. Meninos rebolados, bacon, cheddar. Eu vou querer Quarteto Fantástico aqui ali. E aí tem uma promoção ali, ó. E aí ele vem uma Coca 600. Mousse, torta de sorvete. Na teleentrega, mano. Massa. Tá aí, outra vantagem que tem no aplicativo dos caras, na primeira compra que tu já faz, tu já consegue comprar pelo aplicativo. Fazer ali, tu já consegue pagar pelo aplicativo. Quando o cara chega, tu só pega o rando. Tá aí o Quarteto. É seu naritens. Meu, eu recomendo muito um negócio de provolone deles, que é um provolone com um dedo de altura. Provolone especial? Aham. Na hora que conclui o pedido, ele te manda aqui pra fazer o login, aí tu pode escolher fazer o login com o Facebook ou com o e-mail. Vou fazer com o Facebook, que é uma barbada, né? Autoriza pelo Facebook, te volta aqui pra uma página de cadastro, só tu preencher rapidão aqui e registrar, velho. Foi barbado de fazer o pedido? Foi tranquilo, foi suave, foi sereno. Tá favorável. Chegou super rápido. O Gabriel pediu o Bauru com provolone e eu pedi um troço que é pra duas pessoas, mas que é o Quarteto Fantástico, com quatro hamburguinho, mais um bom de batata. Gente, olha só. Pão, ovo, provolone, 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 bife, tomate, alface, pão. Cara, eu vou fazer duas refeições com esse troço aqui. Não, é muito uma refeição porque vem um bifão aqui. Olha só isso daqui, gente. Olha isso daqui. Cara, o cara que faz esse bacon sabe fazer bacon. Bem fininho, bem gorgante, né? Puta que pariu. Ah, meu, é muito provolone. É muita gostaria, velho. Tem criança que tá assistindo. É tipo assim, bife de prato de janta, assim, né? E vem uma batata que tá muito boa, parceria de régua. Ela não tá morrachuda, né? Não. Borrachuda, você não gosta. Não, não. Queijinho tostadinho, ó. Tá. Eu não sei de onde é que sai tanta suculência, meu. Sinto a cada mordida um monte de agunha correndo na minha boca aqui. Tô saliva, animal. Tomar no bico aí, meu. Depois eu que sou grosseiro. Olha aí, marca. Você que tá vendo aqui sabe que essa é a sua garrafa. Essa marca não tá aparecendo. Podia tá aparecendo, né? Essa marca aqui, né? Podia tá aparecendo. Cara, eu não consegui enfrentar os quatro aqui, o Quarteto Fantástico. Ainda sobrou esses dois, o burgerzinho, ser meu lanchinho daqui a pouco, pra não voltar a fome. O meu sobrou meio bauru aqui, cara, porque é uma monstruosidade, velho. Eu tenho uma notícia triste, Quarteto. A quantidade que ele que tu comeu, tu não vai cargar nunca mais. Aqui do lado tu vê o que é a largura. Isso aqui é largura, ó. É um dedo, ó. Mas, ó. Os ângulos são muito bons. E lembrando que tem essa vantagem, né? Se tu pedir pelo aplicativo, tu paga o teu cartão direto. No qual é o risco de quando tu for lá receber o motoboy lá, alguém vim já saltar, né? Porque tu não precisa de dar nenhum dinheiro, né? O Máscara pode fazer, levanta o ramo. Tanto o aplicativo, quanto o barulho do pote que eu já conhecia, super aprovado. É isso aí, então. Tipo assim, curtiu? Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com os teus amigos. Não esquece lá, né? Se tu que curte o canal e que tá sempre assistindo, entra lá no Apoia-se. Qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda. É isso aí, então. Até semana que vem e é isso aí. Valeu! Falou!